Salmos 67 Agradecimento pela colheita Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a Tua vontade e a Tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos Te louvem, ó Deus, que todos os povos Te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julga os povos com justiça e guia as nações do mundo. Que os povos Te louvem, ó Deus, que todos os povos Te louvem. A terra deu a sua colheita. Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Música Legenda Adriana Zanotto